Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Silvio. No vídeo de hoje eu vou estar falando os 5 melhores jogos de dinossauro gratuitos. Número 5, The Shrouded World. Um jogo que eu já trouxe para o canal. Bem, não é o melhor, mas com certeza é um jogo consideravelmente bom. O jogo há sistema de crescimento e há também alguns híbridos e criaturas que nunca existiram. No quarto lugar da minha lista, lembrando que a minha opinião está o Prior Extinction Novo. Bom, é um jogo muito bom e muito realista que se assemelha em muitos aspectos adeais. Mas a questão que fica é porque eu coloquei ele na 4ª posição. Porque gente, esse jogo tem vários bugs e é mal otimizado para celulares. Acredito que no computador até para jogar de boa. Mas no celular os controles são difíceis, pelo menos para mim. E esse jogo depois que você joga ele um tempo, ele sai sozinho e começa a travar por ser muito pesado. E é por isso que o Prior Extinction Novo está no 4º lugar. em terceiro lugar temos o Air of Terror. Eu não coloquei em primeiro lugar, pois esse jogo só tem para computador. E esse jogo não é muito bem otimizado e é um jogo extremamente pesado. Talvez no quesito modelos e animações seja o melhor da lista na minha opinião. E talvez no quesito realismo e mapa também. Porém esse jogo cresceu tanto que agora é quase tão pesado quanto o próprio The Islaw. E é por isso que ele está no terceiro lugar, pois a maioria das pessoas não consegue jogá-lo. Em segundo lugar temos o Land of Lizards. Não é um bom jogo para quem procura realismo em jogos de dinossauro, porém é um jogo muito bom. Há vários dinossauros, as mecânicas de luta são legais e é um jogo sobretudo leve. Eu não poderia deixar de falar do melhor jogo de Jonsauros gratuito. Na minha opinião, Dinosauros Mobile, com certeza. Esse jogo tem modelos decentes, além de que nele dá para se fazer um realismo. Apesar de não ser tão fácil assim, mas o Dinosauros Mobile com certeza merece estar no posto de primeiro lugar. Até porque nenhum jogo chegou a passar ele até agora. Na minha opinião este aqui é melhor que todos os jogos que eu falei antes. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e se gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.